Arredores, por Nuno Júdice No tempo em que havia quintas e hortas em Lisboa, e se ia para lá aos domingos, eu ficava em casa. E em vez de ir para as quintas e para as hortas, em vez de apanhar couves e de ordenhar ovelhas, lia poemas que falavam das quintas e das hortas de Lisboa, como se isso substituísse o ar do campo e o cheiro dos estábulos. É por isso que hoje, quando me lembro dos arredores de Lisboa, onde havia quintas e hortas, o que lembro são as horas de leitura de poemas sobre esses arredores e os passeios que eles me faziam dar aos domingos, substituindo os lugares reais com mais exatidão do que se eu tivesse ido a esses lugares. Visitei, assim, quintas e hortas pela mão do Cesário Verde e do Álvaro de Campos, e soube por eles tudo o que precisava de saber sobre os arredores de Lisboa, que hoje já não existem, porque Lisboa entrou por eles e transformou as quintas em prédios e as ovelhas em automóveis. Não me arrependo, então, de ter lido Cesário e Campos, enquanto ouvia balir os rebanhos que vinham pastar a Lisboa, nas traseiras do meu prédio, onde as mulheres das hortas vendiam leite e queixo fresco às escondidas da polícia. Hoje, já não sei onde se escondem essas mulheres, nem há quintas e hortas em Lisboa. Mas ficaram os poemas que ainda me levam a passear às quintas e hortas que já não existem, onde apanho couves e ordem ovelhas por entreprédios e automóveis.